E aí pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Antônio, eu vou ser o professor da turma de Introdução a 3D para Concept Art, que começa dia 12 de fevereiro, tem mais informações lá no site da Revo. Eu também tenho um canal no YouTube onde eu falo dos fundamentos de desenho, coisas que podem ser útil para ir estudando antes de começar esse curso já. E eu vou fazer alguns vídeos no canal da Revo, podcasts, demonstrações e tal, para já ir falando sobre o que vai ser o curso e mostrar um pouco do processo, tanto do meu trabalho e das coisas que eu considero fundamentos e coisas que facilitam aprender o 3D para usar em Concept Art e desenvolvimento visual de algum projeto. Então, o que eu vou mostrar nesse vídeo vai ser como pensar o design e como o 3D pode ajudar a fazer essa iteração que é tão importante para Concept Art. Isso aqui, mesmo sendo um projeto baseado em Star Wars, eu estou fazendo o design da nave, como se a nave do Boba Fett tivesse sido destruída, como se a nave que ele já tem no filme, na série e nos filmes tivesse sido destruída e agora ele tem uma nova que ele montou com as peças que ele conseguiu, sabe? Tipo, então ela está toda meio velha, meio ferrujada, mas é o que ele tem para continuar fazendo as missões dele. Então, isso é inspirado em um projeto, né, que já existe, um projeto famoso, que já tem uma linguagem visual específica, que é diferente de um, de, por exemplo, Blade Runner, de Cyberpunk. Tem coisas que eu tenho que observar para não fazer algo genérico e só botar, dizer que é de Star Wars depois, sabe? Tem que ser algo que se encaixe nessa linguagem de Segunda Guerra Mundial, de coisas funcionais e mecânicas. E não é fanart no sentido de que eu não estou pegando só uma X-Wing ou uma nave pronta e fazendo um keyframe ali, sabe? O que seria talvez uma ilustração ou talvez um design de frames, né, que seria um trabalho diferente. A gente vai passar por todo o processo de criar os assets dessa nave e de fazer o design dela, né, da silhueta, como ela vai ser a linguagem dela, para a gente encaixar nos nossos keyframes e encaixar numa linha de produção em que o diretor vai poder opinar, o diretor de arte e o próprio diretor, e que pode vir a ser usado no filme. Eu vou mostrar para vocês agora, nesse vídeo, o processo inicial, que é fazer antes até dessas variações aqui, porque aqui que eu botei no ArtStation estão variações pequenas. Eu não estou mexendo tanto na silhueta disso, nessas variações. Eu mexi um pouco mais quando eu fui para o 3D depois, mas essa blocagem aqui já está bem... Já está num caminho que eu queria de ser simétrico, de ter essa arma grande aqui na ponta, de ter uns mísseis. Então eu estava testando pequenas variações aqui de cabine e tal, eu não estava testando uma variação grande de silhueta. Que é o que eu vou mostrar com vocês, que é o primeiro passo, certo? Eu uso, eu vou mostrar essas coisas de thumbnail aqui no Blender e no Photoshop, e eu uso esse software gratuito que chama PuriRef, é esse pezinho aqui, dá para ver ali. É só vocês procurarem no Google o PuriRef, ele vai pedir, tem como, vai ter um numerozinho ali, tipo, que tu pode doar um dinheiro se tu quiser, mas se tu botar zero é de graça para vocês testarem, podem usar à vontade também. E basicamente ele permite tu jogar as imagens, tu pode pegar um folder inteiro e jogar aqui que ele organiza para vocês, e vocês, é como se tivessem um arquivo de referência no Photoshop, só que ele fica com a resolução das imagens, né? Se tu fosse fazer isso no Photoshop, tu ia gastar muito da tua memória RAM, assim, sabe? Tipo, muito do teu processador e do teu computador, ia ficar naquele arquivo gigante, e tu ainda tem que pintar, né? Tu ainda tem que usar as outras coisas, então é um jeito de ter um arquivo leve que tenha resolução alta, assim. Todos os arquivos ali. E também dá para copiar e colar depois para o Photoshop, né? Se vocês quiserem usar, tipo, eu quero dar um zoom lá para ver melhor, ou usar alguma textura só da Ctrl-C, Ctrl-V que vocês conseguem copiar. Então, como que eu separei as referências desse projeto que eu vou fazer com vocês aqui no canal? E é um projeto pessoal meu também. No meu projeto anterior eu fiz o do Boba Fett, do Star Wars. Nesse aqui eu vou fazer da Bo-Katan, que é essa personagem que aparece no Mandalorian, e aparece nas animações também do Clone Wars. E ela é um Mandalorian do meu jeito que o Jinjarin, do Mandalorian. Não, mentira. Ah, sim, ela é uma Mandalorian, ela é uma dos... Não vou contar da história para não dar spoiler para vocês. Mas, basicamente, ela tem a mesma linguagem de elmo, de armadura. E ela não tem uma nave, como o Jinjarin tem na série. Ela está meio que com... Se eu não me engano, ela está ali com alguns outros Mandalorians. Eu estou pensando esse projeto de uma maneira que... Da mesma forma que eu criei uma nave para o Boba Fett, que ele já tem uma, eu estou criando uma para ela, mesmo ela não tendo, eu estou inventando. Tipo, ah, se tivesse uma série dela, ou se numa série futura aparece ela como uma nave, ou numa animação. Então, vou fazer esse projeto, tendo em mente a linguagem do Star Wars, que eu separei aqui. Como eu já comentado antes, é uma linguagem específica. Não é só fazer uma nave sci-fi qualquer e botar o logo do Star Wars, que vai ser Star Wars. Ela tem essas coisas de... Eu anotei aqui, né? De ser militar, perigoso, robusto, ser algo eficiente. Normalmente são coisas mais antigas e velhas. Principalmente essas partes dos rebeldes, dos caçadores de recompensa, porque eles não têm muito recurso. E são coisas, muitas vezes, construídas à pressa, assim, né? Até o Império, muitas vezes, eles estão sempre nos filmes, tipo, correndo para construir uma arma, correndo para construir a Estrela da Morte, para ter uma vantagem, assim, bem como era a Segunda Guerra Mundial, né? Era tudo para ser o mais funcional possível, o mais eficiente possível. E não eram coisas bonitas, não era, tipo, um carro esportivo. E eram coisas difíceis, né? De, tipo, de usar, assim. Eram coisas duras, quadradonas, né? Então, foi o mesmo pensamento que eu usei para fazer essa nave aqui, né? Tu vê que ela é uma coisa durona, assim, meio assimétrica para ter aquilo de peças montadas, enferrujado. Então, o mesmo processo eu estou fazendo para a nave dela. Eu juntei aqui silhuetas e formas principais, que vão ser coisas que vão me basear muito nesse estágio principal, que eu vou decidir primeiro a silhueta, e depois eu vou ir colocando detalhes e fazendo aquelas variações. Isso a gente vai deixar para um próximo vídeo, porque só fazer isso das silhuetas já é um trabalho de exploração que demora, sabe? Então, eu estou aqui com o Blender aberto e eu vou começar a explorar algumas silhuetas dessas. O que eu posso deixar isso aqui sempre no topo. Eu venho aqui, Mode, Always on Top. E daí mesmo, se eu clicar no Blender, depois eu vou ter ela aqui para mim usar de referência. Posso deixar aqui no canto. Eu notei bastante essas coisas triangulares, que simbolizam tanto velocidade, coisas de perigo, né? De ponta. Também normalmente é o shape das naves. Aqui, concept art antigo do Star Wars. Aqui era um dos conceitos da nave do Boba Fett, né? E a gente vê essas coisas de pontas, assim. Aqui tem uma coisa meio redonda, parece até um ferro de passar, assim. Mas tem várias coisas no universo do Star Wars que são... Não são aquelas coisas bonitas, mas ela tem uma pela ainda, né? Tem uma beleza meio estranha, assim. Então eu peguei aqui essas coisas grandes, meio estranhas, né? Um turbinão, tipo um avião que é uma turbina gigante, assim, um jatão. Aqui outro, eu gostei bastante desses detalhes menores aqui para silhuetas, as asinhas atrás que quebram a silhueta, essas coisas quadradas aqui na frente. Tudo isso eu vou tentar misturar e usar no meu projeto. E depois eu vou avançar para esses detalhes aqui. Eu recomendo pegar de 10 a 9 referências de cada uma desses tipos, né? Então, silhueta, formas principais, detalhes e linguagem. Aqui o briefing eu escrevi, é o sempre bom escrever. E depois ir pensando em pequenos detalhes, né? Por exemplo, essa aqui que eu botei aqui embaixo, que é cordas no lateral, eu vou botar mais para frente. É porque ela tem a tripulação de 4 pessoas. Então, como os Mandalores usam as jetpacks, eles podem voar pelo lado. E eu já pensei, ah, uma nave com essas cordinhas aqui, eles voam e se seguram ali, né? Mas bom, vamos começar no Blender aqui. Eu vou deixar isso aqui minimizado por agora, para vocês conseguirem ver minha tela toda. Deixa eu jogar para cá. Quando vocês abrirem o Blender pela primeira vez, vocês vão ver isso. Tem a câmera, uma luz e um cubinho. A luz, como a gente vai fazer várias opções, várias iterações, deixa eu botar no render aqui para vocês verem. Está pegando só desse ladinho aqui, né? Uma bolinha de luz, assim, meio pequena. Eu vou fazer um chão. Shift A abre essa abinha aqui, cria um plane. Ele está ali no meio do cubo, eu vou apertar S para dar scale nele. Vocês podem ver que ele está projetando ali, né? A luzinha. E eu dou um G para comandar ele. Quando eu seguro o botão, o scroll do mouse, eu consigo rotacionar. E se eu seguro o botão do mouse com Shift, eu consigo andar para os lados, assim. E se eu clico nas coisas, eu seleciono elas. Aqui está a câmera, aqui a luz. Então, se eu posso segurar a G de Grab, eu consigo controlar ela. Mas como eu estava dizendo, eu vou fazer várias as iterações, não quero ter uma luzinha para cada, assim. Posso até ter, né? Uma luzinha pontual para cada. Tipo, Shift D eu vou duplicando essas luzinhas. E eu posso duplicar os objetos também. Mas eu vou botar um Sun direto aqui. Eu clico na luzinha, X, Delete. Venho aqui em Light, Sun. Então, cadê meu Sun? Está ali embaixo. Eu consigo iluminar como se fosse um Sol, né? Uma luz paralela iluminando tudo. Eu vou aumentar, só para ficar melhor da gente ver, eu vou aumentar a qualidade dessa sombra aqui. Vou botar 4.000, 4.000. Só para ficar melhor da gente visualizar assim, né? Não que mude agora nessa etapa de Silhueta. Esse processo que eu estou fazendo com vocês aqui, deixa eu botar isso aqui. Pode ser feito não só para naves, mas principalmente para cenários, até para personagens, mechas, criaturas, com scoops é para fazer. E usando o software que vocês preferirem nesse começo, assim. Tipo, pode usar Modo, ZBrush, 3D Max. Porque vai ser tudo o mesmo pensamento, assim, né? Criar algo para nos tirar daquele canvas branco no Photoshop, que às vezes nos deixa sem saber o que fazer de cara, sem saber explorar as coisas. Faz nos perder esse medo. Nos permite não nos preocupar com perspectiva, porque ele está fazendo tudo para a gente para agora. E a gente vai simplesmente explorar o designer, né? A gente está sendo designers aqui de uma nave para um filme, ou do que vocês estiverem fazendo aí. Uma coisa que é bom fazer, se pôr a nave dela, não vai ser que nem a minha do Boba Fett lá, né? Que é assimétrica, eu vou fazer ela mais simétrica. Então eu vou botar um... criar um Modifier de Mirror. Eu vou criar um... Empty, para ser onde o meu objeto vai ser espelhado. Ele está aqui, esse Empty. E eu vou dar um Mirror em volta dele. Então vocês veem aqui, que os cubinhos estão se espelhando ali, né? E se eu botar esse Clipping aqui, ele junta assim, né? Ele dá uma... Dá uma... Dá uma grudadinha, tá vendo? Se tem aquele Clipping ligado. Eu vou deixar por enquanto. E eu vou... Agora eu vou voltar para cá, e vou começar a pensar nesses Shapes aqui da nave. Vamos começar por algum... Vou começar por esse aqui. Fazer mais simples, né? Tem esse cilindro do meio. Tem esses dois quadrados do lado. E essas asas... Que eu acho que eu vou aumentar essa distância aqui. Está muito pequenininha, não fica tão legível. Eu vou aumentar essa distância. E daí eu vou ver o que eu posso criar de variação a partir disso. Eu vou deixar esse aqui sempre no topo. A gente viu ali que tem cilindros, né? Se eu quiser manter esse Mirror, eu posso fazer tudo meio junto aqui, ó. Cilindro. E ele está... Duplicando ali também, né? Está ficando meio estranho com o chão. Então, eu tenho essa ponta aqui. Eu posso... Como é também silhueta, né? Eu vou tirar esse chão agora. Depois eu faço um de novo. Vou pegar aqui o Airframe. Para pegar os dois lados juntos. Então, focar bem nessa silhueta. E depois, só... Não se preocupar, né? Com, tipo, detalhes pequenos. Depois a gente vai... Fazer tudo isso no Photoshop. E depois modelar melhor cada partezinha por si. E não se preocupar também em deixar a mesh limpa, né? Se você já tem algum conhecimento de 3D. Por exemplo, se a pessoa tem o hábito de fazer coisa para jogo. Ou coisa que tem que estar tudo ajeitadinho para animação. Que tem que estar bem limpinho. Essas coisas de mesh sobrepondo pode parecer estranho. Mas é algo que a gente está fazendo rápido, né? Para gerar ideias. Então, não tem porquê. Nossa, vou deixar perfeitinho aqui. Para ser animado e tal. É literalmente para ter os... Para ter essa rapidez de concept, sabe? Então, eu vou pegar aqui agora o cubo de novo. Que eu vou fazer essa parte lateral. Se vocês apertarem, tipo, X. Ele vai no eixo X. Y vai no eixo Y. E Z, ele vai no Z. Ou vocês podem segurar o botão do meio. Ou o scroll do mouse. E vocês podem arrastar eles assim. Então, eu vou subir só essa face para cá. Vou subir... Vou arrastar essa face para cá. E vou dar um scale menorzinho. Subir aqui. Posso dar o... Duplicar aqui para esse lado. Isso aqui eu acho que eu posso... Até fazer algo separado, assim. Ou... Vai ficar muito parecida com a... Com a que eu já fiz. Que ela tem uma coisinha aqui. Acho que eu posso deixar bem sutil, assim. Seria bom ter uma linguagem comum entre elas. Aqui. O... O cockpit eu posso fazer um cilindrinho. Assim. E vou reduzir aqui. Depois desses detalhes menor. E agora... Pensar essas asas, né. O R de Rotate. Também apertei no Z para ele rotacionar no eixo Z. Ele está sem o Mirror aqui. Eu venho no Modifier de novo. É essa engrenagenzinha aqui. Botar o Mirror. E eu vou botar para espelhar no Empty. Então ele está espelhando lá. Vou tirar isso aqui. Vou pôr o E-Ref. Então, ó. Rotacionou. Ele rotaciona lá também. Scale no eixo Z. Juntei. Vou ver o PURY-Ref de novo. É bom se vocês tiverem duas telas, né. Eu como eu estou com uma gravando para ver se está tudo certo. Eu estou deixando tudo no mesmo monitor aqui. Ou vocês podem também deixar o Blender menorzinho, assim, né. Arrastar ele para o lado. Mas eu vou deixar assim, Brincon. Aqui. O Scale está em Global. Eu posso botar em Local. Só para reduzir um pouquinho. Esse tamanho delas aqui, ó. Para não ficar tão exagerado. Posso dar uma olhada como ela está ficando em todos os ângulos. Isso aqui eu quero deixar um pouco menor. S e Z. Para dar o Scale no Z. A gente já pode ir vendo meio que... Meio que em todos os ângulos, né. Como que isso está ficando. Ali eu estou com uma face selecionada. Tá. Então, vou pegar esse aqui. Vou jogar para trás. Tá. No local. Vou dar um S, Y. Jogo para cá. Ah, tá. Tá com o local. Tá clicando. Agora sim. E vou ver o ângulo que eu posso deixar ela para ficar mais interessante de cima. Vou voltar para o local. Então, vejam essa experimentação rápida, né. É como se eu já tivesse feito várias silhuetas no Photoshop. Em que eu estou testando e já vendo isso em todos os ângulos, assim, né. E, claro, depois a gente vai detalhar. Depois a gente vai testar mais coisas 2D. Que eu posso ficar indo e voltando entre o 2D e o 3D. Mas deixa o trabalho mais dinâmico, assim, né. Eu não estou tendo que me preocupar em sombrear. Em fazer linhas pequenas. Ou em pintar shapes. E é um jeito fácil de não se perder em detalhe. Porque é o maior erro de quem vai começar esse design. Um dos erros principais é não fazer esse processo de pesquisa. Que eu fiz no PureRef aqui. De estabelecer qual vai ser a minha linguagem. De estabelecer qual vai ser as minhas silhuetas. O que eu quero fazer, né. Qual é o meu briefing. E o que eu tenho que atingir. Esse é um dos primeiros erros. E o segundo erro é ir direto para a etapa de, tipo. Ah, a janelinha, né. Os flaps da asa. E ir direto para desenhar essas coisas aqui. Essas coisinhas pequenininhas. Sem ter testado essas silhuetas o suficiente. Então, tá. Eu posso... Vamos supor. Eu não quero ficar mexendo no tempo numa só, né. Se vocês estiverem meio travados em uma. Eu vou só botar mais uns. Só para facilitar para mim no Photoshop depois. Eu vou botar uns miceuzinhos aqui. Que pode ter em cada asa. Shift-D eu jogo para o outro lado. Shift-D, S, diminui. Posso botar aqui. Posso botar aqui também no outro. Não precisa usar o mirror ali. Estou testando ainda as coisas. E vou fazer aqui uma turbina. Posso fazer duas turbinas grandes com esse cilindro. S, Y. Para diminuir no eixo Y. Subir. Front View. E eu vou dar um mirror só nesse cilindrinho aqui. Então, mirror. E eu boto no empty que a gente colocou no centro. Cadê o empty? Aqui. O empty nos permite rotacionar assim. E a outra rotacionar espelhada, né? Para eles rodarem juntos. E o motivo de eu ter colocado o empty no mirror. Não só o mirror. Porque o mirror ele ia pegar desse centro aqui. Dessa bolinha que é o cursor 3D. Então, quando eu arrastasse assim. O cursor 3D ia ficar aqui. E o meu mirror ia todo ficar bagunçadão, sabe? Então, eu deixei no empty que ele anda junto. E eu posso criar várias opções. O sol eu vou deixar aqui. O sol não importa onde ele está. O que importa é essa rotação. Eu vou botar aqui em render. Para a gente ver o sol no nosso... Deixa eu chegar mais perto. Depois a gente acha um ângulo legal de luz. Que a gente vai botar antes de pegar o render para o Photoshop. Mas agora vamos para a próxima opção. Então, eu pego aqui. Vou deixar essa câmera junto com o sol aqui também. Depois a gente fala sobre ela. Shift D. Arrasta no mesmo eixo. Eu só arrastei com o scroll do mouse para o lado. E agora eu posso, por exemplo, Tem esse avião aqui que está fazendo esse arrasta-água. Ele é um pouquinho mais estreito do que esses outros aqui, né? Pelo menos pelo ângulo parece. Eu vou tentar essa ideia. Vou pegar esses dois... Esses dois coisas que eu fiz aqui. Vou tentar diminuir eles. Deixa eu voltar eles para onde eles estavam. Vou tentar diminuir eles nesse eixo. Posso rotacionar em... Ips... Não, rotacion... Ah, eles não estão com o mirror, né? Vou deletar eles. Vou pegar esse que está com o mirror. Vou copiar. Vou botar mais perto para a gente que ver. Aqui eu vou juntar agora. Tem uma opção que juntou. Posso pegar um cubo. O cubo foi para lá. Eu vou botar o... Eu vou botar o 3D cursor aqui, ó. Shift, botão direito, move o 3D cursor. Que é onde as coisas nascem, né? Eu vou botar bem no meio dele. Eu vou botar um cubo aqui. Então... Vou fazer um... Não sei. Estou testando coisas, né? Talvez como se fosse uma mira de arma. E daí talvez tenha um canhão de arma bem aqui no centro. Eu copiei isso. 7 para ver o top view. Quando vocês apertarem nos números do numpad, o numérico do teclado, né? O 7 é o top view. O 1 é o back view. 3 é o side view. E alt, acho que é 1. E ctrl 1. O ctrl 1 vai para o front view. É sempre o oposto ali, ó. Então só para ver se está tudo centralizado, eu apertei 7. Coloquei aqui. Então já mudei um pouco a silhueta ali. Deixa eu ver essas asas se eu botar mais perto. Aqui eu vou tentar... Reduzir. Copiar esses aqui. Rotacionar em... X e Z. Vou tentar em Y agora. Diminuir. Para fazer aquele detalhe que eu tinha gostado dos flaps das asinhas. Eu acho que eu vou tirar isso e vou trocar por um cubinho também. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar isso aqui. Ok. Para criar algum escape que eu não criaria normalmente. Só subir ele um pouco. E acho que eu vou criar um outro cubo. Para tirar um pouco essa... Essa sensação de cilindro ali. Essas naves do Star Wars, elas são bem mais quadradonas, né? Do que... Do que algo tão... Cilindro assim. Isso aqui está muito... Está muito parecendo um jato ainda, né? Do que talvez só uma nave, assim. Essas armas e coisas maiores, mais quadradas, são o que vão... Dar essa linguagem, assim. Talvez essas turbinas eu possa testar aumentar. Afastar, afastar elas um pouco. A própria do Mandalorian, do Jinjarin, ela tem duas turbinas bem grandes do lado. As asas, vamos ver o que acontece. Se eu tento reduzir, ou tento mudar o ângulo. Jogar para o Y. Então, está aqui outra silhueta. Vamos rodar o sol para dar uma olhadinha. Vou pegar o sol aqui. Aumentar a força desse sol. Está tudo bem toscão, né? Mas vamos seguindo. Aqui a gente vai fazer mais uma. E daí depois a gente vai para o Photoshop para mostrar só como a gente pode começar a pensar mais coisas. E detalhar essas coisas. Então, Shift-D. Seleciona em tudo. Arrasta. E agora vamos ver quais outras explorações que a gente pode fazer de silhueta aqui, né? Tem essa ideia da turbina gigante aqui. Tem essa das asas dobráveis, que é uma coisa que a gente pode fazer de design mais para frente. Tem esses aqui dos mísseis bem grandes embaixo. Essas coisas mais quadradas que a gente pode usar para botar as cordas depois. Então, eu vou aumentar esse quadradão aqui. Turbina, vou botar maior nas asas. Vamos ver o que acontece. Isso aqui, vou jogar para cá. Turbina, talvez uma turbina menor aqui no centro. Posso deletar e pegar uma dessas cilindros aqui. Vou deletar essa arma aqui da frente. Vou botar para cá. Vou botar para cá. E pensem no principal, né? Acertar aquela linguagem do universo, assim. Do universo que vocês estão... Do asset que vocês estão ganhando para o universo. Se ficar ruim, se ficar mega estranho, faz parte do processo, assim. Vocês aprenderam... Vocês ganharam o conhecimento do que não fazer, pelo menos, sabe? Muitas vezes a gente vê esses designs prontos, né? Tipo, a gente vê a roupa dos Stormtroopers, a gente vê qualquer projeto, assim, Cyberpunk 2077, a gente vê os cenários perfeitos, os veículos bonitos. E a gente pensa que foi fácil para os artistas, né? O que o cara só lá desenhou de primeira, foi aprovado e saiu. Mas design leva muito tempo. É muita coisa de exploração. Então, é muita pesquisa. E tem... O que vale a pena saber é que o processo é assim mesmo, né? Para todos os artistas, os melhores artistas. Até o Craig Mullins, eles vão estar sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Sempre fazendo algum desenho que eles vão achar ruim. Que vai achar que está um processo sofrido, que não está funcionando. Até eles chegarem no ponto que o design funciona, sabe? E daí a pessoa, eles vão... Vai ir para o jogo, aquele design, as pessoas vão olhar e vão gostar. E vão achar que foi fácil, né? Mas sempre tem um processo complicado de pesquisa. Que a gente tem que aprender a gostar, assim. E é divertido, né? Tipo, é divertido tu ficar modelando, testando coisas. Depois desenhando e pintando. Só que se tu não está preparado para isso, talvez... Pode ser desencorajador, né? Tipo, pensar, nossa, nunca vou fazer um design para o jogo tal, para a coisa tal. Porque eu demoro muito, porque é difícil. Mas... É o processo, assim, né? A gente vai estudando mais... Quanto mais conhecimento a gente vai tendo... E mais prática a gente vai tendo do que fazer e do que não fazer, mais rápido a gente vai ficando. E melhor, o nosso trabalho vai ficando também. Eu acho que ficou tudo muito de um shape meio médio aqui. Mas eu gostei dessa... Eu acho que é esse aqui que eu tenho que diminuir. Bom, eu tenho as três... Três diferentes silhuetas do que eu botei aqui. Essa aqui está quase uma X-Wing, assim. Mas eu acho que está legal. Eu gostei dessas coisas aqui. E esse aqui foi o mais simplesinho, né? Mais quadradão. Então, agora eu vou falar da câmera. A câmera está lá, pequenininha. Se vocês apertarem... Na vista que vocês estão... Eu vou tirar o... Por iRef agora. Saiu? Se vocês apertarem... Ah, mas minha câmera está na frente, né? Quando eu falava da engrenagem. Do mirror, é essa engrenagem aqui, ó. Essa coisinha aqui. Ah, aparecia, né? Aparecia, tá. O que eu estava falando? A câmera. Quando vocês estiverem em qualquer vista... Vamos supor que a gente quer fazer um render top view. Vocês apertam 7 para ir para o top view. Aperta Ctrl Alt Zero. A câmera vai ir para onde vocês querem. Depois vocês podem apertar Shift Aspas. Vocês podem controlar essa câmera. Eu vou pegar um mais de lado aqui. Para pegar os três de uma vez só. Vou dar Ctrl Alt Zero. A câmera já veio para cá. Vou apertar Shift Aspas. Ela vai virar tipo um drone, assim. Que eu posso voar para ir perto deles. Se eu aperto N. Eu tenho aqui a minha view. Ah, aqui eu tenho a câmera no cantinho também, ó. E aí aqui, em End, é até onde ela veio. Porque eu estava cortando a minha nave de lá. Eu vou botar uns mil metros aqui, ó. Aí, agora ele pegou lá. Melhor. E... Vocês podem renderizar tanto no Eevee como está o meu. Ou no Cycle, se vocês quiserem pegar mais luz refletida e tal. Como é só apertar Minil, dá para renderizar no Eevee. Não tem problema. Eu quero pegar um pouquinho mais dessas... Dessas sombras projetadas. Assim está demais. Um pouquinho assim, ó. Porque daí eu sei... Como que vai ser visto isso, né. O som normalmente vai vir de cima. As sombras vão ficar meio que de lado. E projetar embaixo, assim. E... Aqui a gente controla a nossa resolução, tá. Full HD, tá bom. Vou dar um F12 para renderizar. E quando forem renderizar... Lembrar de botar o chãozinho. Que daí a gente consegue ver um pouco melhor a... A sombra projetada. GZ para baixo. Nos ajuda também um pouco a ver... Como vai ser essa silhueta, né. Quando tiver num keyframe e tal. Ou tiver numa cena de voo. E ter essa sombra projetada. Então, F12. Já renderizou. Pode salvar o arquivo. Pode dar um print para ser mais rápido. Vou dar um print aqui. Vai para o Photoshop. Cola. E tá aí as nossas... As nossas blocagens, né. Pode fazer três. Pode fazer quatro. O que for suficiente para chegar no design que vocês querem. E além disso, a gente vai ter essa etapa, né. Eu vou colocar um plano branco aqui. Para jogar esses designs um pouco profundo. Pegar um brush com... Posso aumentar essa resolução. Vou botar... Cinco mil. Que eu posso diminuir e fazer vários depois. E pegar um brush... Durinha. Para desenhar. Então, vou pegar esse draw solid aqui. Ele não tem opacidade nenhuma nem lá. Nem pressão. Vou jogar aqui o meu puri-héfica dele. E posso vir olhando essas silhuetas de novo. Ou essas partes de formas que eu tinha achado interessante, né. Tanto das turbinas. E pensar... Planejar opções dessas silhuetas, né. Testar coisas. Se eu ver coisas que eu posso mudar. Por exemplo, esse aqui eu estava fazendo baseado nesse, né. Vou deixar... Always on top. Então, eu vou desenhar melhor esse... Essa opção de... Cockpit. E testar coisas diferentes. Assim, né. Então, por exemplo... Não quero fazer um tão parecido com o da referência. Posso colocar algum shape que está cobrindo ele. Fazer ele mais arredond... Mais... Arredondado aqui. E essas laterais... Pode ter alguma coisa de detalhe depois. Então, eu só vou sugerindo essas coisas menores por agora, né. Não é momento de... Parar e dar um zoom ali. E desenhar aquilo. Esse aqui eu vou esquecer. Essa coisa ali que eu botei, né. O detalhe. Tenho essas caixas aqui do lado, que vão para o lado aqui sim. Aqui pode ter, tipo, uma entrada para os motores. O vento que vai... Ir para as turbinas. O que vai ajudar a resfriar o motor. Aqui a gente tem essa forma... Que a gente tinha botado espelhado, né. Eu posso preencher com um preto aqui. E aqui pode ter parecido. Talvez umas entradinhas. Talvez algum sensor. Talvez alguma outra arma que saia disso. Posso usar a varinha aqui para pegar essa parte. E daí, em cima dessa silhueta que eu estou criando, estou planejando coisas de sutileza, né. Que é mais rápido eu planejar aqui e testar se vai dar certo. Posso fazer... Dar um Ctrl-C em vários desse modelinho. E testar opções diferentes, né. Antes de ir para lá para o 3D para fazer as coisas pequenas mesmo, assim. Uma dica de design que eu tenha. Tanto para a forma de 3D. Quando vocês estiverem testando as silhuetas. Quanto para as coisas de detalhe. É de fazer os shapes guiarem. Como se fosse um desenho gestual de figura humana. Fazer esses shapes guiarem o olho, assim. É isso que vai deixar esse design interessante. E evitar aquelas formas de design meio boneco de neve, assim. Que a pessoa que não está começando, ela costuma fazer, sabe. Isso não tem fluxo nenhum, assim. O ideal é pensar, tipo, um fluxo como o próprio corpo humano. E as coisas na natureza tem, né. Então, uma forma... Claro que a gente não está fazendo formas curvas, né. Mas para simplificar isso de um shape guiar o outro. Como se fosse um riacho, assim. Então, a fluidez do gestual guiando o olho por aquelas formas, né. E quando a gente vê um jato, quando a gente vê... Até essas coisas mais duras e funcionais. Elas ainda têm uma beleza por ser algo que tem uma aerodinâmica ali, né. Por ser algo que pode voar, assim. Então, mesmo sendo algo durão. Não vai ser um boneco de neve em forma de shape, sabe. Não vai ser uma coisa tão dura, assim. Para chegar nesse ponto de ser estranho, sabe. E claro, né. Testar com isso, assim. Explorar esses shapes, como eu falei. É uma questão que o conhecimento ajuda. Mas ter um tempinho para explorar. Para conseguir chegar em formas simples. Mas que ainda tenha um apelo. É algo de exploração e conhecimento. Que a gente vai adquirindo. Aqui a gente tem os mísseis. Que a gente pode... São detalhes para depois, né. Eu poderia explorar colocando mais mísseis aqui no lado. Poderia, talvez, ter alguma arma. Como a do Boba Fett. Mas poderia ficar muito parecido com a que eu já fiz. Então, talvez não vou botar. Poderia ter algo aqui nas pontas. Talvez alguma... Alguma dobra, assim. Alguns aviões têm aquelas coisinhas que sobem aqui também. Isso é algo de shapes menores que eu posso explorar depois. Vamos aqui para o próximo. Vamos ver o que shape eu posso... Esse foi mais baseado nesse aqui, né. E eu lembro que eu coloquei isso aqui da arma na frente dele. Que ele poderia ter essa mira aqui. O cockpit eu fiz ele mais diferente nesse quadrado aqui, né. Poderia, talvez, ter algumas coisinhas de grade, assim. O metal protegendo o vidro. Que é bem algo das caças da Segunda Guerra. Tem um pouquinho ali esse metal vindo. Aqui é a parte do motor, das turbinas e tal. A parte mais quadradona. Aqui é essa arma, né. Ela pode ter um... Uma caixa maior para essa arma. Pode ter, talvez, alguma coisa... Não sei se não ia ficar muito exposto. Tipo, uma... Aquelas faixas de bala para o lado, assim. Acho que seria demais. Talvez botar só uns tubos vindo, assim, por baixo. Para indicar os tubos do motor. Essa conexão aqui. Talvez eu possa colocar algumas coisas a mais aqui, depois, no 3D. Aqui as turbinas, eu vou fazer umas hélices, depois. Posso planejar algumas coisas de detalhe. E a pessoa, quando ela está começando também o normal, é vir nesse... Por exemplo, vir nessas partes mecânicas, né. Tipo, turbina. E daí vai lá e enche de detalhe. Enche de tubinho, assim. O que deixa, muitas vezes, realista, né. Muitas coisas de turbina e motor, eles têm mais detalhes mesmo. Mas o que faz a gente apreciar um design, muitas vezes, é a simplicidade da silhueta, né. É o quanto aquela silhueta tem clareza e nos permite ler. Não é só pensar, nossa, e quanto detalhe, né. Alguém teve que fazer tudo isso. Ou alguém teve que montar tudo isso. Mas sim de, nossa, que shape bonita. Então, ter esse pensamento em quando vocês estiverem desenhando as formas menores, assim, sabe. Talvez eu possa botar alguma coisa que junte eles aqui. Talvez eu possa deixar isso aqui mais comprido. Essa parte é mais pra gente fazer um estudo e desenhar e testar como, testar opções de como isso aqui pode estar ficando no 2D, assim, sabe. Ver como, quando a gente for pintar, como que isso aqui vai se comportar, assim. E a gente pode botar umas partes pretas, assim, pra ler essa silhueta diferente. Se isso aqui fosse maior ainda, será que ficaria estranho? Talvez uma parte de detalhe que vai ter aqui depois. Aqui tem um nisso que eu posso trazer mais pra cá. Se vai ter essa curvinha na asa. Mas isso aqui tá ficando num jatinho muito pequeno, assim, né. Eu acho que essa opção aqui é uma das que eu errei, assim. Não sei se tá bem na linguagem que eu quero. Posso refazer ela depois. Tentar algumas opções, mudar mais no 3D. E esse aqui, vamos olhar alguma outra half. Esse foi mais baseado nesses quadradões aqui, né, que tem as cordas do lado e tal. E tem uns shapes mais estranhos também. Eu vou botar o cockpit desse aqui em cima. Mais quadradão, assim. Aqui, talvez, pode ser umas partes que entrem pra esse motor. Pode ter umas janelinhas, assim, com umas gradezinhas. Aqui eu não vou deixar tão quadrado, né. Vai ter um pouco mais curvado, mas sutil. Pra não ficar muito esportivo. Essas laterais aqui. Pode ser alguma coisa de entrada de vento também, pra nada. Ou até alguma coisa de suporte pras armas que podem ter do lado, assim. Então, coisas que eu não fiz no 3D. Que é uma ideia que pode surgir pra mim agora. Essas outras asas aqui do lado, que também servem de suporte pras turbinas. E essas turbinas bem grandes, aqui. Não tô me preocupando em deixar a linha bonita, né. Não tô me preocupando com a perspectiva, porque... É realmente essa parte de brainstorm, assim, né. O que que pode ter, onde eu posso colocar detalhe, onde eu posso repartir esse shape, sabe. Então, tipo assim, aqui... Talvez tenha uma... Uma parte que seja o acesso desse cockpit, né. Tipo assim, talvez as pessoas subam por uma escadinha aqui. E daí ela vai lá por dentro. Então, aqui pode ter uma portinha. Que depois eu vou colocar. Posso fazer testes, opções. Em cima dessa turbina aqui. Pode ter coisas que quebrem a silhueta. Então, tipo um motor menor. Aqui também. Os misteis. Aqui a gente já fez uma dessas arminhas aqui. E aqui poderia ter algo... Talvez algo redondo. Tipo aquele avião que a gente viu lá. Pra fazer um pouso em água, né. Talvez ele tenha umas pazinhas. Pra fazer... Pra planar em água ou coisas assim. Depende do mundo, né. Que ela for usar essa nave. Do planeta que ela estiver usando. Ou pode ser também só o trem de pouso que aparece depois, né. Tipo, quando ela for pousar o trem de pouso desce. E daí ela pousa. Como um avião seria também. Posso testar colocar alguma coisa a mais aqui. Se essa turbina estivesse mais levantada. E daí ter essa entrada de ar aqui. Detalhes que pode ter nas asas, né. Os próprios flaps. Aqui que tem uma plataforma maior. Vou empurrar com esse branco aqui. Pra ficar mais fácil de ver. Aqui. E daí é uma exploração bem rápida, né. Não é uma exploração bonita. Mas é esse processo de brainstorming, assim. Que vai nos fazer, por exemplo. Ah, gostei da nave tal. Gostei daquela. Ou gostei dessa misturada com essa. Aí fazer mais uma variação. Tentar ver coisas no 3D. Que eu posso ir colocando um pouco mais de detalhe. Até chegar ao ponto. Em que a gente vai fazer essas variações menores aqui, né. Agora que eu tenho essa assileta estabelecida. Que eu fiz no 3D a base ali. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou começar a variar os detalhes pequenininhos, né. Talvez vou modelar uns assets já pra jogar ali. E daí depois pensar em composições, né. Depois texturizar no 3D. E fazer os keyframes finais. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Foi uma demonstração mais cumprida aí. Vou estar colocando mais vídeos, como eu já falei. Recomendo vocês darem uma olhada nos outros vídeos que a Revo tem. Nos outros vídeos do meu canal. No site da Revo os diversos cursos. Os cursos grátis que eles têm. Os cursos que eu vou estar dando. E as outras pessoas também vão estar dando isso desse ano. Qualquer coisa me mandem pergunta por e-mail. Ou por Instagram. Ou pra própria Revo. Espero muito que tenham gostado. Que aproveitem. Que sigam esse processo de design. Esse exercício. Comecem aos poucos. Com as coisas que vocês se sentem mais confortáveis. E aos poucos vão evoluindo esse nível. Obrigado, pessoal. É isso. Até mais. Até mais. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.